Outro dia teve uma entrevista o Rui Costa Pimenta na televisão. E uma das primeiras coisas que ele disse, ele disse o seguinte, eu comecei a ter uma posição de esquerda quando eu morava no exterior. Quando saí do Brasil, isso aqui era uma ditadura fechada, o governo Médici, você não tinha acesso a nada, você não conseguiria ler um livro, muita coisa foi censurada. Tem pesquisas que mostram que o período do governo militar foi o período de maior expansão da indústria editorial comunista no Brasil. Era um negócio imenso. Agora mesmo, aqui alguém lembrando que no site marxist.org o número de textos em português supera os de qualquer outra língua. Está assim hoje, mas também naquela época já era assim. Isso eu já contei essa história, o Enio Silveira, que era o dono da maior editora comunista do Brasil, editora civilização brasileira, me contou umas semanas de morrer. Ele disse, olha, a minha editora, durante esses anos todos, ela só sobreviveu graças à ajuda que recebeu do governo militar. Vocês parem para pensar, me digam um livrinho anticomunista que tenha sido publicado pelo governo militar ao longo dos vinte e tantos anos que ele durou. Resposta, nenhum, nenhum único. Eles combateram a guerrilha, é verdade, mas combateram o comunismo, não, 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 não. E o maior líder anticomunista que tinha no Brasil foi o Carlos Lacerda, eles destruíram a carreira dele. Então você vê que o combate anticomunista dos nossos militares foi muito deficiente se é que ele chegou a existir. Uma coisa é você combater a guerrilha, você está combatendo um concorrente militar, você não quer concorrência nesse aspecto, mas combater o comunismo é outra coisa completamente diferente. Então, a expansão da literatura comunista, da bibliografia comunista daqueles anos foi um negócio absolutamente espetacular. Eu sei porque eu estava na esquerda e vivia lendo esses livros todo dia. Você tinha a editora que era do partido, a editora Vitória, funcionava normalmente, eu ia lá, comprava, saia dali, ia para a livraria Zahar, que só tinha livro comunista, para tudo quanto era lá, se você compensava, você não tinha mais uma editora católica de grande potência. O que tinha sido a editora Agir, era a editora católica, ela já estava em decadência naquela época e depois decaiu mais ainda. Chegou um tempo em que você entrava em qualquer livraria e você só tinha livro de economia, administração, autoajuda e comunismo, só isso, o resto você não tinha. Então, em que mundo este cara vivia? Ele estava na Inglaterra e falando de um Brasil imaginário. Também ele diz, o problema é que as nossas classes intelectuais não têm contato com o povo, elas são todas classe média alta de quem ele? Como é que ele estava na Inglaterra? Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro do governo não era, certamente. Então, isto aqui é um exemplo característico de paralaxe cognitiva. Ele não está mentindo. O que ele pensa não bate com a experiência real dele, mas ele nunca examinou a experiência real, só examinou a experiência imaginária, ou seja, só examinou o que ele sente. Então, o que ele sente é para ele a realidade. E ele fala desse mundo sentido. Assim por dentro. Por exemplo, quando ele fala dos novos capitalistas, ele acha que eles representam o puro capitalismo, anticomunista, etc. Olha, essas grandes empresas, hoje grandes bancos, o pessoal da internet, eles só ajudam a esquerda, meu Deus do céu. Isto é um fato imensamente incomprovável, mas o Rui Costa Pimenta, que é o chefe de um partido comunista, não sabe disso. Ele não sabe que o dinheiro do partido dele e dos outros partidos comunistas vem daqueles que ele está chamando de capitalistas, que são capitalistas, é claro, econômicamente são capitalistas, mas me mostra um desses, por exemplo, ajudando uma campanha religiosa, católica ou protestante. Você acha que o Jorge Soura algum dia deu dinheiro para alguma religião? Deu dinheiro para alguma organização conservadora, moralista, etc.? Nunca. Mas, vamos dizer, para todas as campanhas esquerdistas, feministas, etc., o dinheiro não para de... Corbe, assim, cascatas, né? Cachoeiras, cachoeiras. Então, isso quer dizer que você analisar a situação sociopolítica de um país a partir do esquema de classes criado por Karl Marx, você vai parar no mundo da lua. A luta de classes não é exatamente assim como dizia o Karl Marx. Ela é muito mais complicada. Então, por exemplo, é óbvio que os grandes capitalistas, os megacapitalistas, têm um enorme interesse em toda a política de esquerda. Por quê? A política de esquerda os ajuda a apagar todos os sistemas de valores que concorem com os valores econômicos. Quer dizer, o ideal dos capitalistas, especialmente metacapitalistas e megacapitalistas, é eliminar do mundo todos os critérios de valor que não sejam econômicos. Critérios morais, religiosos, filosóficos, apaga tudo. De maneira que só sobe uma população que trabalha para fazer dinheiro e ponto. Não sabe, não entende mais nada. Então, você enquadra todos dentro da economia e fala, e quem está ajudando a fazer isso? É a direita? Não. A direita vem com moralismo, vem com catolicismo, protestantismo, vem com essas coisas, esses sistemas morais ditos antiquados, etc. E, às vezes, com valores culturais, milenares, que, dentro do novo quadro socioeconômico, são absolutamente intoleráveis. Então, tem que ajudar a esquerda. Isso significa que a velha concorrência de esquerda e direita não funciona da maneira que a expressão verbal insinua. Quer dizer, de um lado, você tem as classes altas que são da direita, que são conservadoras, etc. Do outro lado, você tem a classe pobre que é progressista, revolucionária, etc. Não, 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 não é assim, de jeito nenhum. A classe rica hoje é 100% revolucionária, meu Deus do céu. Como é que eu sei isso? Eu deduzi isso dos conceitos abstratos? Não. Eu fui ver fato por fato. Eu fui ver o que o homem da Microsoft está dizendo, o que o cara da Apple está dizendo, o que o homem da Tesla está dizendo, o que o banqueiro está dizendo, o que o Rothschild está dizendo. Depois de eu ler milhares de exemplos disso que eu estou lendo dessa porcaria vai fazer 40 anos? Eu falei, não tem mais jeito. Eu tenho que admitir que a classe, a classe dominante é a esquerdista. Toda ela. Você acha que o esquerdismo deles, que o comunismo deles ameaça um pinguinho que seja o poder econômico deles? Não. Quanto mais forte é o movimento comunista, mais forte é o poder dos grandes capitalistas. O comunismo não passa de uma etapa do capitalismo. É o contrário do que dizia Karl Marx, que primeiro você tem o capitalismo, depois você tem o comunismo. Não. O que está acontecendo nos países, ex-países comunistas? Você cria o esquema comunista e ele se converte numa ditadura capitalista em seguida. Porque é o único tipo de ditadura que pode funcionar. Como é que foi? Era a economia soviética. A economia soviética era estatizada aqui. Aqui. A economia soviética sempre teve capital privado. Era ilegal, mas era aceito. Existem inúmeros livros sobre isso. Então, acabou o capitalismo na União Soviética? Nunca. Acabou oficialmente. Agora, como era realmente a economia soviética? Não dá para saber. Sabe por quê? Porque todas as estatísticas eram falsificadas. Não eram algumas. Todas. Era tudo imaginário. Então, como é que você pode falar de uma economia planificada, de uma economia estatizada, onde você não tem sequer o controle intelectual do que está se passando? Você nem sabe o que está se passando, como é que você vai controlar? O que o Estado soviético controlava? Controlava coisa nenhuma, porra. Aquilo era o caos. E transformar esse caos num país, num regime capitalista foi a coisa mais fácil do mundo. Você fez assim, no dia seguinte, apareceram milionários de tudo quanto é lado. Como pode ter tantos milionários se a economia era estatizada? Eles já eram milionários antes, continuavam sendo depois. Tinham ligação com o Estado? É claro, todos tinham. Mas isso aí acontece em qualquer país capitalista do mundo. Os capitalistas são também acionistas do Estado. Então, isso quer dizer que toda a visão esquemática da luta de classe é tudo história da carochinha, gente. As coisas nunca foram daquele jeito. Karl Marx começou a escrever o Capital antes dele ter visto o único proletário na vida. O que ele podia entender da vida proletária? Nada. Engels também entendia um pouquinho que o Engels era um capitalista. Então, alguns operários ele viu. Mas Karl Marx observava assim, ele vendo as reuniões, as conversas entre proletários, ele dizia que o proletariado ainda precisa ser guiado pelos intelectuais. Ele dizia, peraí, peraí, vê o que você disse. Você acabou de dizer que a única classe que pode ter consciência histórica real é o proletariado, porque todas as outras classes, as classes anteriores, tem uma visão distorcida pelo seu interesse de classe. O proletariado, o interesse do proletariado se identifica com o interesse da humanidade inteira. Então, o proletariado tem uma visão objetiva. Como é que a única classe que tem uma visão objetiva precisa ser guiada por outra classe? Não faz o menor sentido. Então, ele fez essa anotação e não voltou a investigar o assunto dos intelectuais. Se você vai procurar o que Karl Marx escreveu sobre os intelectuais, é muito pouca coisa. Muito tempo depois, aparece o Antônio Grampus dizendo que quem faz realmente a revolução são os intelectuais. Mas isso foi muito tempo depois. E que poder tinha o Antônio Grampus? Nenhum, o Antônio Grampus estava na cadeia. Quando ele percebeu que quem faz a revolução são os intelectuais, ele não podia fazer revolução nenhuma. Os livros do Antônio Grampus, escritos do Antônio Grampus, começaram a ser lidos pelos comunistas 20 anos depois de ele morrer. A editora, acho que é Inálde, começou a lançar isso nos anos 50. Daí começaram a pensar, inventaram o tal do Eurocomunismo. O Eurocomunismo também durou um pouquinho. O Eurocomunismo é um comunismo de intelectuais. Também não funcionou. O único lugar que deu certo a revolução grampusiana foi no Brasil. Que eu saiba. O Brasil é um sistema grampusiano mesmo. Quem manda no comunismo no Brasil? Tipos como o senhor Rui Costa Pimenta que estudou na Inglaterra. Quantos líderes operários tem? Nenhum. Você vai dizer que o Lula é um líder proletário? O Lula nunca trabalhou na vida, meu Deus do céu. Primeira coisa que ele fez foi cortar o dedo para não precisar trabalhar mais. nunca mais trabalhou. Tem algum sujeito que tem experiência? Eu tenho experiência proletária. Trabalhar em fábrica? Eu trabalhei em fábrica no começo da minha vida. É assim, tomava um ônibus e ia até o Parque Pedro II, o Parque Pedro II tomava outro ônibus, daí descia na estação da Estrada de Ferro, tomava um trem para chegar lá no lugar da fábrica e ainda tinha que andar um quilômetro embaixo da chuva. isso era a minha vida quando eu tinha 15, 16 anos. Então, eu sei o que é a vida proletária. Eu estava lá, eu vi. Então, eu convivia com aquele pessoal todo dia. Quem era o comunista ali? O dono da fábrica. Ele me ensinou as minhas primeiras noções de comunismo. Na casa dele, ele era um sujeito simpático, muito acolhedor. Eu ia na casa dele. Então, na casa dele, eu via o quê? Via toda a liderança comunista passar por lá. Eu via o Mário Schemberg, a Gildo Barata, eu vi lá. Todos os líderes comunistas passavam por lá. Foi lá que eu peguei minhas primeiras noções de comunismo, graças ao meu patrão. Você acha que isso foi uma coincidência? Não, isso aconteceu com todo mundo, meu Deus do céu. Quer dizer, sempre foi a classe capitalista que meteu essas ideias na cabeça das pessoas e na cabeça do seu pimenta também. Quer dizer, ele não pensou. A primeira obrigação, se você é um sociólogo, a primeira obrigação é saber qual é a sua posição na sociedade. Se você não sabe onde você está sociologicamente, como é que você vai saber onde estão os outros? Um desenhista pode desenhar um objeto assim, olhando, sem levar em conta a sua posição em relação ao objeto? Você não vai medir, pegar o lado, medir a distância, essa coisa toda? Se você não faz isso, não dá para desenhar, porra. não dá para desenhar, não dá para desenhar. A CIDADE NO BRASIL